Hoje é o dia Eu quase posso tocar No silêncio a casa Me vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Por tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Assomem sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes Que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai A deixar o rosto A deixar as fotos Você A deixar os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro mais A ficar o rosto A ficar as fotos Quanto tempo A ficar as fotos A ficar as fotos A ficar as fotos A ficar as fotos Quanto tempo A ficar os dedos A ficar a memória Eu nem me lembro mais 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 A gente vai tocar Algumas coisas novas Também Mas a gente foi buscar Algumas coisas Que estavam no fundo Do baú Esquecidas Alguns anos No caso dessa próxima música Eu acho que é assim Há mais de 10 anos Tá ligado? Essa aqui foi a primeira música Que a gente fez juntos Um milhão de anos atrás Numa galáxia muito, muito longe Falou? E ela estava esquecida Eu não sei bem porquê Isso aqui Foi regravado No nosso primeiro acústico Que se chama Live Desespero E vai assim Olha só Estou me dizendo